Olá, olá, amigos. A condenação de Lula gerou duas reações importantes de serem destacadas aqui. Um bloco de pessoas comemorou, riu, soltou foguete, foi pra rua, ironizou e mostrou alívio contra aquele que parece ser o inimigo público número um. Outro bloco se revoltou, disse que não vai respeitar, que o julgamento é político e que existe perseguição. Então, teve gente graúda, inclusive, falando até em matar, pra mostrar indignação. Eu não vou me posicionar aqui sobre esses fatos e sei que tem muita coisa pra acontecer até as eleições. Se o objetivo é entender se Lula será ou não será candidato, ah, pessoal, aí a gente vai ter que discutir num outro momento e certamente vamos discutir. Mas a questão central aqui é, num país em que não existe sentimento de justiça como algo estável e seguro, é esse tipo de sentimento que se constrói nas extremidades que nos carcome enquanto uma democracia. O que assistimos de radical é simplesmente a ausência de sentimento de justiça, seja lá pra qual lado for. Aí eu vou dizer avanço. Mas será que avanço, democracia? Avanço.